Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É mais uma tarde em que nos reunimos em nome de Jesus e dia após dia, ou semana após semana, nós estamos estudando algum ponto, algum detalhe e sempre alguma coisa a mais se é passado. O Haroldo nos ensinava que nós fazemos sempre como se fosse um grande espiral. A questão do conhecimento que nos é passado. Então nós fazemos uma volta completa e quando terminamos essa volta, é colocado um conhecimento a mais, faz-se a volta completa, repetindo aquilo que já aprendeu, acrescentando aquele ponto, e assim sucessivamente até atingirmos um conhecimento que nos dê a possibilidade de uma vivência mais feliz, em serenidade e paz, como é para ser todos aqueles que entendem e aceitam as leis de Deus e a exemplificação de Jesus na Terra. Então vamos, nesse momento, deixando cada um de nós as nossas dificuldades lá fora, para aqui podermos aprender um pouco mais, e aí sim nós vamos ter fatos novos e uma nova força para resolvermos os problemas que são naturais na vida de todos nós que estamos aqui numa escola. Todos os dias é uma lição nova, que nenhum de nós ache que a lição está demais para aquele discípulo, porque Deus não dá uma lição maior do que sabe que o discípulo possa aprender e evoluir. estamos juntos, Senhor Jesus, estamos juntos com as leis que o Senhor veio exemplificar, que são as leis de Deus. Abençoa todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Obrigada. Nós queríamos dar um aviso, porque às vezes a gente esquece, talvez repitamos este aviso no final da reunião, que nos próximos dias 14 e 21 de julho não haverá evangelização. Muitas crianças estão em férias, saem com seus pais, então nesses dias não haverá evangelização. E já avisando a vocês que no dia 21 de julho, no sábado, nós teremos aqui a visita quem já veio ter aqui conosco, que é o doutor Alan Arquete, ele é médico homeopata, trabalha lá em Pato Branco, e ele vem com seu filho, que é aqui de Curitiba, o Marcelo Arquete, que toca lindamente seu violão e tem músicas com letras especiais. Elas refletem toda a doçura e espiritualidade que tem esse rapaz. Então eles virão aqui fazer uma palestra para nós, que vai falar sobre a arte que cada um de nós tem dentro de si e que nós podemos colocá-la para fora e comungar essa arte com as outras pessoas. Tudo o que fazemos com amor e apuro é uma arte. Então precisamos conhecer as coisas que já conquistamos e colocá-las para que todos possam receber essas bênçãos. Outra coisa que nós queríamos falar para vocês, que se alguém de vocês tiver lã, nós já fizemos vários, que até tem um ali em amostra ainda, várias mantas e foram distribuídas em orfanatos, outras tantas em asilo e nós vamos continuar fazendo durante todo esse inverno e talvez passemos do inverno fazendo para que todas as pessoas se sintam aquecidas pelo nosso amor, que não pode ser só um amor que fala, tem que ser um amor que envolve e aquece. Nós vamos falar hoje sobre esse quarto tema desse livro que estamos estudando juntos no roteiro de Jesus. Fala sobre o candidato apressado. Nós normalmente somos todos muito apressados. Eu observo muito e acho que no trânsito nós mostramos quem nós somos. muitas vezes pessoas pessoas de boa índole, pessoas educadas, gentis, quando estão dentro de um carro, eles parecem que esquecem que estão dentro de um carro e acham que estão dentro de um bunker ou de um pãozer e começam a passar por cima dos outros e não tem conversa, não tem gentileza. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós não ganhamos nada. Quantas vezes eu vi alguém passar assim, assustando todo mundo, costurando, e de repente, logo em seguida, ele para, e a gente para do lado e olha e pensa, onde é que você estava indo mesmo? Correu bastante para frear bastante aqui no sinal. Então nós vemos assim que precisamos nos educar para ser sempre uma pessoa que vê o interesse do outro em primeiro lugar. A partir da hora em que somos gentis, os outros também podem ser e devem ser gentis conosco. E isso começa conosco. Primeiro nós somos gentis e depois um dia colheremos isso. Quando começa essa lição aqui, e eu gostaria de lembrar, não tem como esquecer, hoje dia 30 de junho de 2018, há 16 anos nos deixou o nosso Chico. 16 anos. E foi tão importante a lição de humildade e de generosidade que ele teve até nesse último momento, que ele disse que ele gostaria que o dia da morte dele se desse num dia em que o Brasil, os brasileiros estivessem muito felizes. Então os brasileiros comemorando a Copa de 2002, é isso, né? Todo mundo cantando e tal, foi feito o enterro dele sem muita confusão, nem nada, as pessoas não tiveram muito tempo para se prender ao que tinha acontecido e ele foi muito tranquilo, embora como espíritos dessa envergadura podem ir. Se anular completamente para ver a felicidade do outro ou fazer alguma coisa num momento em que a felicidade é tão grande que a gente não vai estragar aquele momento assim para um enterro. Já morreu, morreu, tá? Tudo bem. Depois a gente pensa, depois a gente chora. mas ele continua conosco. A mensagem dele é tão maravilhosa, é tão bonita, que ele faz questão de dizer e já disse nessa casa para muitos e para que nós passássemos a vocês que ele está presente e que cada vez que alguém o chama ele estará ao lado para poder inspirar e ajudar. A lição maior que eu acho que ele pôde nos dar e nós temos gravado isso no coração foi quando aquela mãe chegou para falar com ele num atendimento fraterno e disse Chico, eu perdi num acidente meus dois únicos filhos e ele não falou nenhuma palavra. Ele se levantou e abraçou essa mãe e ficou segurando essa mãe num abraço porque o que mais que nós podemos dar a uma mãe que se despede de um filho dessa forma que um abraço cheio de amor e dizendo eu estou aqui eu estou passando para você o que eu tenho de melhor dentro de mim porque nós não podemos fazer grandes coisas além de mostrar a nossa sensibilidade a nossa solidariedade e manter a pessoa num abraço. O que mais de caloroso que nós podemos dar para alguém quando nós acolhemos coração com coração e abraçamos essa pessoa demonstrando o nosso afeto. Então ele nos ensinou a cada momento de sua vida um gesto de grandeza e quando perguntado qual era a qualidade que ele pediria a Deus que ele conseguisse atingir na próxima encarnação ele respondeu para desespero nosso pelo menos meu eu quero ser humilde. Ele não se achava humilde. porque a gente quando começa a achar muita coisa a gente não é nada. A gente não tem que achar nada. Quem sabe quem nós somos e como somos são quem convive conosco. Porque às vezes eu estou achando uma coisa mas eu estou transmitindo para as pessoas uma coisa muito pesada. Então ele queria ser mais humilde. Se o Chico quer ser mais humilde o que nós vamos fazer com nosso orgulho e nossa vaividade e nossa prepotência vamos encomendar um grande saco de lixo e botar tudo lá dentro e substituir por coisas boas. Vamos aprender a ser mais humildes. E esse candidato apressado da nossa lição de hoje ele está lá no Evangelho de Marcos e eu esqueci de gravá-lo no quadro mas eu vou falar aqui para vocês no Evangelho de Marcos no capítulo 10 versículo 17 a 22 e está também nos Evangelhos de Mateus e Lucas. Então eles três contam a mesma história e aqui Humberto de Campos vai até lá vê a cena e traz para nós pequenos detalhes. eu achei tão importante trazer essa lição hoje porque nós estamos passando um momento igualzinho nós estamos passando um momento aqui e na nossa leitura aqui vamos comentar muito semelhante e prometemos muitas coisas para nós e para os outros que nós vamos ajudar a mudar isso mas quando chega na hora de exemplificar dá uma canseira tem horas que a gente diz assim eu estou desesperançado eu não acredito nesse país esse país é maravilhoso o povo brasileiro é um povo bom acolhe todo mundo não é por causa de uma pequena parcela de maus brasileiros que nós vamos dizer que o Brasil é assim o Brasil é o país e em todo o país nós vemos pessoas más e no nosso também agora tem que surgir um movimento de dentro de nós que nós cumprindo com as normas de ética de educação de civilidade junto aos nossos filhos nós transmitamos a eles e não fiquemos cobrando e esperando que imediatamente eles nos correspondam porque às vezes demora nós para chegarmos a essa conclusão passamos às vezes diversas vidas onde os pais quiseram muito de nós e nós oferecemos muito pouco então nós temos que dar tempo ao tempo o que importa é plantar a semente depois que plantou a semente ela cresce por si só então ele chega esse candidato apressado ele chega e fala com o Tiago mas qual Tiago é esse? porque fala-se de quatro Tiagos nos evangelhos esse Tiago é o Tiago que a mãe pediu para que irmão de João que a mãe pediu para que um ficasse do lado de Jesus e o outro do outro e Jesus perguntou se eles estariam perguntou para a mãe a altura de beber do cálice que ele beberia porque às vezes a gente quer um posto bem alto mas quando a gente chega lá a gente não dá conta porque a gente vê que tem uma estrutura formada ali que você tem que ganhar toda a estrutura para você começar a impor as suas ideias você precisa de um trabalho que demora muito para realizar não é assim agora eu quero assim vai dar tudo certo então eles chamam esse Tiago de Tiago maior que é o Tiago filho de Zebedeu cada vez que aparece Tiago filho de Zebedeu é o Tiago maior que foi discípulo do Cristo teria outro Tiago que eles chamariam de Tiago menor que aparece em alguns lugares como Tiago o irmão do Senhor então ele fala com o Tiago ali as margens do Jordão e ele é jovem ainda e parece muito piedoso e ele começa a falar da sua descrença com o que estava acontecendo em Israel com o que estava acontecendo na sua terra em Jerusalém ele diz eu estou querendo falar com o Senhor porque eu estou querendo me alistar nas suas linhas eu estou querendo ser também um discípulo porque chegava-se perto de Jesus primeiro como discípulo ele chamou muitos discípulos e entre os discípulos ele escolheu 12 apóstolos os apóstolos são uma categoria acima mas tinha muitos discípulos todos aqueles que acompanhavam eram discípulos dele e quando ele disse que queria muito que ele tinha muitas terras mas ele queria aderir ao reino do céu ele não sabia muito o que significava reino do céu ele achava que o reino do céu se conquista assim um estalar de dedos eu estou no reino do céu eu quero eu posso não é assim não é assim então ele diz em verdade o apóstolo fala para ele o Messias é portador de uma boa nova e o seguidor diz assim mostrando uma imensa alegria ele diz sim é o mensageiro da vida eterna teremos com ele um mundo renovado nem opressores nem vítimas e sim irmãos filhos do pai ele chegou querendo isso ele vai trazer uma renovação eu quero ficar do lado dele porque ali não vai mais ter nem opressor nem vítima e todo mundo vai se considerar irmão filhos do mesmo pai olha quanto tempo se passou dois mil anos e nós não conseguimos isso ainda mas ele queria ele estava apressado ele queria aquilo naquele momento daí ele pergunta assim mas qual é o lima que Jesus usa e que ele obedece diz o amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos e a norma de trabalho bondade para com todos os seres inclusive bondade para com os próprios inimigos já começa a ficar mais difícil né e o programa cooperação com o pai supremo sob todos os aspectos em favor do mundo regenerado e qual é o objetivo de Jesus pergunta o moço rico apressado felicidade para todas as criaturas mas que diretrizes estatue para os momentos difíceis nos momentos difíceis nós não estamos passando momentos difíceis estamos essa essa advertência esse ensinamento foi dado há dois mil anos atrás e a gente vem tendo isso repetido para o nosso espírito porque aqui nós estudamos a ciência do espírito não do corpo físico quem estuda a ciência do corpo físico são os médicos são os bioquímicos os biólogos e todos mais aqui nós estudamos o espírito imortal que nunca morrerá despede-se do corpo físico quando está gasto está doente ganha um novo corpo e continua o seu aprendizado como se nós mudássemos de uniforme conforme a escola em que nós vamos estudar apenas isso mas o espírito é o mesmo a pessoa é o mesmo aí ele diz nos momentos difíceis perdão extenso e sincero esquecimento do mal auxílio mútuo fraternidade legítima oração pelos adversários a gente cansa de repetir isso mas muito pouca gente faz muito poucas vezes nós lembramos de fazer isso nós precisamos orar pelos que nos perseguem a única coisa que vence o mal é o bem não adianta mal com mal dá mal ao quadrado né serviço desinteressado e ação altruística sem recompensa com absoluta perseverança no bem até o fim da luta mas quando será o fim da luta? quando todos nós atingirmos essa competência de orar pelos que nos perseguem nossos adversários e perdoar e esquecer o mal não é que a gente tem uma borrachinha e vá lá na memória e apague que não tem como fazer isso esquecer o mal significa não ficar remoendo o que aconteceu e desejando que a pessoa que a pessoa morra a gente quando fala eu quero que você morra é como se você não fosse espírita o que que é morrer para um espírita? trocar de corpo nada ah eu quero que você sofra tudo o que eu sofri tá aqui cabe uma pergunta mas será que se você tivesse a possibilidade de olhar para trás e ver a sua vida vidas anteriores você não veria que foi você que fez muitas pessoas sofrerem a mesma coisa que você está sofrendo? ou por que que nós achamos que estamos sofrendo? porque Deus é mal? porque ele resolveu nos castigar? não nós estamos sofrendo as consequências do que fizemos e ainda com um monte de gente ajudando para que a gente sofra o mínimo possível então ele pergunta assim o moço rico pergunta para o Tiago mas Jesus espera vencer sem exércitos e sem armas o mestre confia no concurso dos homens de boa vontade na salvação da terra e mesmo assim ele admite a vitória final sem dúvida nossa batalha é a da luz contra as trevas contra a sombra dispensa a competição sangrenta o que que a gente faz quando a gente resolve ter uma arma em casa para a gente se defender do bandido na maioria das vezes desgraçadamente uma criança pega a arma e mata alguém da própria família porque quem não tem o instinto de matar ele sempre vai titubear ele sempre vai tremer ante uma pessoa armada e a pessoa que entrou armada ele não tem nada para perder ele já tem aí pena máxima nas costas ele já matou muitos para ele ele entrou com esse objetivo fica muito difícil que alguém com uma arma não vá se complicar perante a lei perante si próprio aquela arma muitas vezes é usada quando o próprio dono da casa então não é essa nossa defesa a nossa defesa é a prática do bem quando a gente pratica o bem é como se um se um envoltório invisível para o mal nos envolvesse tem aquela história maravilhosa que Bezerra de Menezes está olhando de cima e um rapaz vem vindo na rua numa rua deserta e tem dois bandidos à espreita aquele rapaz vem e os bandidos pegam e assaltam o rapaz tiram tudo que ele tem ainda agride e o coitado do rapaz vai embora sem os seus pertences e logo em seguida vem um outro e os bandidos continuam à espreita não terminou a noite para eles tudo que eles puderem roubar eles vão roubar e quando eles vem vindo vem vindo o rapaz o rapaz passa e eles não fazem nada aí o discípulo pergunta mas como assim o primeiro eles até bateram lá tiraram tudo e esse segundo por que eles não assaltaram esse segundo está envolvido pelas forças do bem e esses espíritos na condição que eles têm eles não observaram a passagem desse espírito bom não puderam ver como Eurípides conta também naquele livro o homem e a missão que tinha alguém espreitando para dar um tiro nele quando ele abrisse a janela só que porque ele agranjou alguns inimigos principalmente na área médica e farmacêutica porque ele não só consultava mas ele fazia o remédio e dava o remédio de graça e as pessoas ficavam boas então ele arrumou alguns inimigos terríveis só que quando ele ia fazer aquele ato de todo dia de abrir aquela janela chega uma pessoa pela porta dos fundos e avisa que tem alguém passando mal e ele sai e vai atender não foi visto não foi assaltado e ainda quando voltou para casa ganhou um abraço daquele que estava espreitando lá ele na janela porque ele foi atender alguém da sua família então ele acabou abraçando aquele lá o cara com o revólver enfiando aqui a gente precisa viver mais confiante fazendo o que fazendo as obras do bem fazendo as preces que devemos fazer temos que confiar sem desconfiar esse confiar de dizer tal toda hora será que Deus se importa comigo? será que eu mereço o seu amor e tal? não, mas eu sou indigno existe filho indigno para um pai amoroso justo e bom? é justamente o filho que está mais causando problema e que o pai vai ter que ter uma atenção maior sobre ele então o moço rico perguntou novamente para Tiago que pede o condutor do movimento além das qualidades nobres mais comuns extrema fidelidade a Deus num coração valoroso e fraterno disposto a servir na terra em nome do céu extrema fidelidade que fidelidade que tem aquele que diz eu sou fiel de vez em quando mas às vezes não consigo não você não é fiel eu sou honesto quando me convém mas quando não me convém eu não sou não você não é honesto não existe esse quando ou não existe você é ou você não é então extrema fidelidade significa jamais descrer que aquilo que aconteceu foi o melhor que podia ter acontecido porque nós não sabemos todo o resto daquela história para definir se aquilo estava certo ou não normalmente Deus procura aliviar os sofrimentos daquele que o ama e trabalha por ele porque se ele ficasse ele sofreria muito às vezes uma pessoa está num processo de uma doença de um sofrimento atroz será que levar essa pessoa é fazer mal a essa pessoa ou dizer chega de sofrimento ele não precisa mais disso ele já se modificou agora ele vai para perto mais perto do coração de Jesus e ali ele vai ser tratado não vai mais ter aquela doença e vai estar numa situação boa será que eu quero ver aquele que eu amo sofrer cada vez mais desfigurar-se cada vez mais despersonalizar-se completamente isso que é o bom eu acho eu acho que Deus sabe bem mais que nós bem mais aí o moço rico exibiu estranho fulgor nos olhos móveis e perguntou após ligeira pausa acredita possível meu ingresso no círculo do profeta como não exclamou Tiago doce e ingênuo e o rapaz passou a monologar evidenciando sublime idealismo era só idealismo ele queria tudo de bom então ele começou a falar eu fiquei pensando assim vamos ser sinceros para nós ninguém precisa responder ninguém precisa levantar a mão nada vamos fazer assim uma coisa dentro de nós um exame de consciência de cada um aqui presente quantas vezes nós já não dissemos isso da nossa forma claro mas nós já não dissemos isso o moço rico fala assim desde muitos anos eu sonho com a renovação nossos costumes sofrem decadência as vozes da lei parecem mortas nos livros sagrados fenece o povo escolhido como a erva improdutiva que a natureza amaldiçoa não parece assim os bons parecem que estão sendo tragados pelo mal parece que todo mundo está ficando ruim todo mundo está se corrompendo o romano orgulhoso domina em toda parte o mundo é uma fornalha ardente em que os legionários consomem os escravos enquanto isso Israel dorme imprevidente ouvidando a missão que Jeová lhe confiou ele pensava assim e nós pensamos mas não é possível será que não vai aparecer alguém que possa começar a mudar tudo isso tá aqui tem quanto uns 100 alguém quem que pode mudar nós não é dado o direito de a gente chegar lá e escolher é dado quantos de nós se preocupa em ouvir em buscar na internet em saber a ficha do candidato as suas competências que ele já fez se ele tá sendo processado por alguma coisa se ele não está seguir vendo o que ele tá fazendo não reeleger as raposas velhas quantos de nós tá se preocupando então começa em nós a democracia é o melhor sistema de governo por enquanto como diz Emmanuel a social democracia é porque é o que tá atendendo aos anseios do povo mas não é o melhor o melhor seria a meritocracia né mas daí falta mérito começa a procurar o mérito de não esse aqui sabe isso mas faz aquilo esse aqui sabe aquilo mas falha ali então é difícil mas começa sem nós ensinando os filhos conversando sobre as coisas mostrando o que tá errado e o que tá certo qualquer programa televisivo qualquer um pode ser um palco com alguma boa conversa em casa olha isso aí tá errado isso aí é imoral o que essa pessoa tá fazendo não é correto ali começa a pessoa a entender que pode ser bonitinho pode ser famoso mas aquilo que ela tá fazendo não é certo ah mas coitada ela queria tanto ser feliz quem não quer e quem não quer então quando ele pensava tudo isso Tiago ficou assinulando deslumbrado ele nunca tinha visto um homem tão jovem e tão vibrante de entusiasmo ele disse assim o mestre Nazareno prosseguiu o rapaz em tom beatífico é o embaixador da verdade é indispensável segui-lo na santificação o templo de Jerusalém é a casa bendita de nossa fé entretanto o luxo desbordante do culto exterior regado a sangue de touros e cabritos obriga-nos a pensar em castigo próximo eles já estavam sabendo que viriam messias e eles já estavam sabendo que não adiantava ficar matando touros e cabritos pra se livrar dos malfeitos dos erros que eles tinham cometido que eles seriam cobrados por isso daí ele diz firme na sua fé cerremos fileiras com o restaurador nossos antepassados aguardavam aguardavam aproximemos-nos dele a fim de executar os planos celestiais e nós sempre pensamos assim eu estou com Jesus Jesus conte comigo eu vi esses dias uma entrevista onde eu fiquei pensando as vezes a gente tem que dar risada porque o trágico e o cômico eles são muito próximos tem uma linha tênue que divide a mãe fala pro filho que está saindo pra assaltar vai com Deus filho e o filho volta e se responde pra mãe fica com Deus mãe mas ela está sabendo que ele vai assaltar ele pode até matar os outros ele está saindo armado ela o abençoa e ele diz os dois falam o nome de Deus é muito fácil muito fácil muitos cidadãos assim com uma performance quase angelical de repente a gente descobre coisas que são horríveis aí esse candidato muito obrigada vou tomar mais uma demorando agora o olhar na radiante fisionomia do filho de Zebedeu acrescentou eu não posso mais viver em outro clima procurarei o Messias e trabalharei na edificação da nova terra trabalharei é o que nós falamos eu quero ser trabalhador do Cristo aí ele manda o primeiro trabalho você está firme ali no jogo ali toca o interfone quem é que teve a audácia de me vir tocar no interfone nesta hora de repente é o pobre do do porteiro que está dizendo assim acabou de chegar a encomenda que a senhora estava esperando eu já fiquei assim né ou alguém chega e diz assim a senhora poderia teria algum tipo de medicação ou a senhora poderia levar uma pessoa que está passando mal até e a gente pensa mas agora vai passar mal na hora do jogo mas isso é uma coisa que eu não concebo na minha vida que tem essa pessoa que não pode esperar terminar nós não somos assim a gente gosta de fazer caridade quando está todo mundo olhando e nós não perdemos nada do que nós gostamos está todo mundo olhando oh como ela é boa como ela né isso não tem validade nenhuma e está lá no evangelho que tudo aquilo que eu receber daquilo que eu fiz aqui aqui mesmo está gerado eu não tenho nada para receber do lado de lá eu já recebi as honrarias aqui está gerado aí ele vou trabalhar com o Cristo desvencilhou-se do cabaz de uva que é um cesto de junco que eles trançavam com as mãos de uvas amadurecidas que sustinha na mão direita e gritou não perderei mais tempo e afastou-se lépido sem que o discípulo do Cristo lhe pudesse acompanhar as passadas largas Marcos o evangelista descreve-nos o episódio no capítulo 10 mostrando-se a narrativa dos versículos de 17 a 22 pôs-se o rapaz a caminho e chegou correndo ao lado de Jesus arfava cansado pretendia imediata admissão no reino do céu e ajoelhando-se exclamou para o Cristo já começa tentando fazer um elogio para conquistar mais um passo já chegou pisando na bola vamos dizer assim para ele ele estava elogiando ele chega e diz bom mestre que farei para herdar a vida eterna e Jesus já coloca ele no lugar dele percebendo quais são as reais intenções dele porque me chamas bom ninguém é bom senão um que é Deus Deus é um e é único mas não é a mesma coisa não Deus é único se houvesse dois ele já não seria Deus e por que Deus é um? porque ele é indivisível então essa coisa de rachar Deus em três e dizer pai, filho e Espírito Santo não existe Deus é um e Jesus tanto que Jesus está falando aqui que para chamar de bom só Deus ele não está dizendo Deus e eu somos um a única vez em que ele fala isso uma evangelha única é quando ele diz que ele faz exatamente a vontade do pai isso sim aí ele diz eu estou com o pai então só faço o que ele me mandou e tudo que eu falo veio dele eu só exemplifico então Deus é um e Deus é único não tem como dividir Deus é um Jesus é outro é filho de Deus e Espírito Santo são todos é uma pleia de espíritos bons que ajudam esses espíritos que são chamados cristos Jesus é um Cristo ele é o governador espiritual da terra tem outro Cristo que é o governador espiritual do nosso universo tem outro Cristo que é o governador das galáxias das nebulosas e assim por diante diante da insistência do candidato indagou o senhor quanto aos propósitos propósitos que o moviam esclarecendo o rapaz que desde a sua meninice ele guardara os mandamentos da lei jamais adulterara nunca matara nunca furtara e honrava pai e mãe todos os dias da vida vejam que sempre aparece entre os maiores mandamentos honrar pai e mãe honrar pai e mãe é um negócio muito sério e o que nós temos visto nos dias de hoje com muita tristeza é o desonrar pai e mãe amaldiçoar pai e mãe filhos levantando as mãos para os pais filhos tratando os pais com palavras de baixo calão filhos com 40 anos ou mais que não querem sair da casa dos pais nem trabalham nem estudam e tratam mal ao pai e a mãe essa é a raça que foi pega lá do fundo ali dos umbrais das trevas lá da parte mais baixa ali que Jesus mandou que tirassem todos de lá e trouxessem para ter a última experiência porque não é possível um filho tratar com desrespeito os seus pais o honrar é isso você pode até não gostar mas você tem obrigação de honrar e tratar com todo respeito os pais feliz do filho que sai de casa abençoado pelos seus pais então terminando um ligeiro relatório o jovem disse que tudo isso ele tinha feito e por isso ele queria incorporar-se ao reino de Deus o mestre porém sorriu e explicou você cumpriu com todos esses mandamentos mas te falta um não eram dois ou três era um que faltava vai vende tudo que você tem dispõe de tudo que te prende aos interesses da vida material dando o que te pertence aos necessitados e aos pobres terás assim um tesouro nos céus que ele quer entrar no céu de qualquer jeito ele quer nem que esteja arrombando a porta do céu feito isso vem e segue-me mas o moço que estava tão feliz perdeu completamente o colorido perdeu o sorriso perdeu a alegria e foi se afastando de Jesus a passos lentos porque ele era muito rico ele tinha muita coisa ele não estava disposto a abrir mão dos bens materiais alguém de nós aqui nesse salão já viu alguém morrendo e levando tudo no caixão todo mundo sabe que vai deixar a maioria sabe que vai deixar para que os herdeiros briguem mas se perguntar enquanto a pessoa está ali se ela dá tudo que ela tem para seguir Jesus ela diz está louca eu sigo dentro da minha cabeça meu coração mas não dou nada não eu preciso foi então que o admirável idealista exibiu intraduzível mudança num momento ele esqueceu o domínio romano a impenitência dos israelitas o sonho de redenção do templo e a boa nova e o mundo renovado extrema palidez cobriu-lhe o rosto e ele que chegara correndo retirou-se em definitivo passo a passo muito triste ele representa a muitos de nós a muitos de nós nós ainda não estamos considerando que o tesouro nosso ele é guardado no céu onde o ladrão não rouba e a traça não corrói nós não entendemos isso ainda continuamos fazendo muitas coisas de forma materialmente falando errada e não guardamos tesouro nenhum quando vamos para lá somos mendigos 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 mas eu tenho certeza que aqui muitas fortunas já foram repartidas e vividas e consumidas junto com todos e nós nós já somos diferentes né nossa havia um desalento agora eu vi um desalento aqui que foi foi doído mas vamos pensar nisso vamos pensar com bastante carinho se nós não estamos trabalhando demais vivendo menos com nossos filhos com nossa família para uma vida social boa para uma vida normal de conversar com as pessoas de interagir e nessa corrida toda nós não vamos ganhar muita coisa porque vamos deixar tudo que Jesus nos inspire a sermos realmente trabalhadores com ele e trabalhador com muita mala quando o navio está afundando ou o avião está dando pane a primeira coisa que faz é jogar tuas malas se duvidar vai você junto se tiver muito fortinho muito pesado vai junto é melhor já ir ficando mais fininho que aí tem mais chance de se salvar vamos então agora passar aos passes deixando em nossa mente que temos que tomar essa decisão urgente de que lado da vida nós estamos reclamar menos e fazer mais assumindo mais as nossas condições no mundo social que aí as coisas vão mudar e pedindo a Jesus que nas dificuldades físicas que nós todos temos nas limitações nas nossas dores que nós possamos ser fortalecidos para enfrentar as nossas dificuldades com mais coragem e mais alegria que Jesus banhe todos nós aqui presentes encarnados e desencarnados o seu amor com sua misericórdia e nos fortaleça no desejo firme de nos mudarmos a cada dia um pouco mais somos seu Senhor abre o nosso coração e a nossa mente a todos os teus ensinamentos e que jamais esqueçamos as coisas importantes que assim seja